E aí pessoal, tudo bom? Edu Pomper aqui no canal 3Dus, hoje pra mais um vídeo de regras. Mas antes de mais nada, não se esquece de se inscrever aí no canal e deixar o like que é importante pra nós. E a gente já fica sabendo todas as novidades que a gente tá lançando aí, 3 vídeos por semana normalmente. E hoje eu vou falar das regras desse joguinho aqui, ó, o Draftosaurus, um joguinho que tá saindo no Brasil no momento que eu tô lançando esse vídeo, ele já está em pré-venda pela MeepleBR aqui no Brasil. Joguinho de 2 a 5 jogadores a partir de 8 anos, um jogo bem divertido. Eu joguei ele algumas vezes, né? Ele tem essa brincadeira da palavra drafting com dinossauros, que drafting é uma mecânica conhecida, aquela que tu escolhe um elemento, normalmente tu seleciona um e passa pro teu adversário os outros, né? E assim por diante. E esse aqui tu vai fazer um draft com dinossaurinhos, que são meeples, vocês vão ver ali na hora das regras. Então tu vai fazer o quê? Tu vai ter uma certa quantidade, em cada rodada tu começa com 6 na mão, tu vai escolher um, vai revelar e vai alocar no teu parque de dinossauros, onde ele tem, assim, 6, 7 espaços que são, vamos dizer assim, os cercados de dinossauros. E cada um desses cercados tem alguns requisitos diferentes pra pontuar no final do jogo. E ainda tem o tiranossauro Rex que pontua um pouquinho mais. O que acontece? Tem alguma... Na vez, tem um jogador que vai rolar um dado, e esse dado vai dar restrições aos outros jogadores. O que que acontece? Os outros jogadores vão ter que respeitar aquela restrição. O jogador que rolou o dado, não. Então tu só é livre pra colocar onde tu quiser, mesmo quando tu tá rolando o dado. E esse dado pode te dar um bloco legal, porque às vezes vem um dinossauro que tu precisa pra certo local, só que a restrição não permite tu colocar ali. Então dá uma variação bem legal, bem divertida, assim, bem estratégico. O tabuleiro tem dois lados, o lado do verão e o lado do inverno. O do lado do inverno é um pouquinho mais estratégico. Eu joguei ele em dois, apenas, né, questão da pandemia aí, eu e minha esposa. E aí ele tem uma variação na regra pra dois, que tu, depois que tu escolheu um dinossauro, tu escolhe mais um pra descartar. Aí ao invés de duas rodadas, o jogo tem quatro rodadas. É legal porque ele tem uma marcação bem legal, gostei bastante da variação pra dois jogadores, porque tu vai marcar muito o outro adversário. Tu vai olhar, bah, esse dinossauro aqui eu não posso deixar pra ele ali, que vai ser muita pontuação. E aí tu descarta, fica bem legal. Nós preferimos o lado do inverno, que é um pouquinho mais estratégico, ele é um, vamos dizer assim, que ele é um pouquinho mais complexo, né, de pontuar, mas deixa mais desafiador. Já o outro de verão, mais tranquilo de jogar também, mas bem divertido também. Então, gostei bastante do jogo, pessoal. Esse aqui, como eu falei, peguei na Lens Club, aqui de Porto Alegre. Se tu quer conhecer aí o jogo, é uma oportunidade. Dá uma olhada na Lens, na tua cidade. E se tem em Santa Maria, aqui no Rio Grande do Sul tem também. Tu pode alugar jogos antes de comprá-los ou até alugar pra conhecer mais jogos. Então tá aí, pessoal. Draft Osoros, vamos por uma vez pras réguas aí desse joguinho que tá saindo no Brasil pela Mipo BR. Ou se tu tá vendo esse vídeo de um tempo depois, já tá nas lojas. Valeu, vamos lá! O episódio de hoje tem o apoio Lens Club, diversão inteligente. Muito bem, pessoal. O Draft Osoros aqui, joguinho que tá saindo, então, aí no Brasil pela Mipo BR. Essa aqui não é a versão deles ainda. O jogo vem com muitos componentes, são bem tranquilos de entender aqui. Nós temos cinco desses tabuleiros, o jogo pode jogar de dois a cinco. Esse tabuleiro é frente e verso, ele tem aqui, nesse lado, o lado de verão. E nesse lado aqui, o lado de inverno, que vai mudar a locação e pontuação. Ele vem com 60 desses dinossauros, são 10 de cada tipo, que tu vai colocar aqui no saquinho de acordo com a quantidade de jogadores. Se tu estiver jogando em cinco, tu coloca os 60. Se tu estiver jogando em quatro jogadores, tu vai tirar dois de cada. E dois jogadores também, tu tira dois de cada, porque muda um pouquinho a regra. E três jogadores, tu tira quatro de cada. Então, nesse caso aqui, eu tirei quatro de cada um desses tipos no saquinho e deixei os outros no saquinho. E também tem um dado aqui, que a gente vai deixar com o primeiro jogador. Vamos dizer que o primeiro jogador é esse cara aqui. Ele vai ficar com o dado. Pronto. Então, deixa eu tirar esses dinossauros daqui. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai começar o jogo. Como é que começa o jogo? O jogador vai pegar, vai enfiar a mão dele nesse saco. Pessoal, repara que o saco é apertado, não tem como o cara ficar palpando. E ele vai puxar seis dinossauros. Saiu um monte de coisa parecida aqui. Sem os outros jogadores verem. Tu vai sempre esconder os dinossauros na tua mão aqui, fechada, pros outros não verem, tá? Então, tu vai pegar esses seis, vai deixar escondido. Tu vai poder olhar eles, né? Então, aqui eu não tenho como fazer isso o tempo todo. Vamos deixar que ele tá escondido, ó. Tá fechado na mão. Vai passar pro outro jogador. O outro jogador vai fazer a mesma coisa. Vai pegar, vai botar na mão aqui. Seis dinossauros. De novo, mãozinha fechada, escondida. Não deixa os outros jogadores verem. E esse cara aqui também vai fazer a mesma coisa. Vai ficar com seis, tá? Em três, quatro e cinco jogadores, o jogo vai se dar em duas rodadas, onde cada rodada tem seis turnos. E em dois jogadores, o jogo se dá em quatro rodadas, tá? Onde cada rodada tem três turnos, daí. O que o jogador inicial vai fazer? Ele vai rolar o dado. O dado vai dar a restrição aos outros jogadores. O que ele dá? Ele dá uma restrição de alocação dos dinossauros. Ele não precisa seguir essa restrição, mas os outros precisam. Então, depois que saiu a restrição, os jogadores vão fazer o quê? Eles vão escolher um dos dinossauros, vão botar na outra mão e vão deixar fechado. No momento que os três estiverem decididos, eles revelam e alocam os seus dinossauros. Quem rolou o dado pode colocar em qualquer lugar, né? Desde que seja possível. E quem não rolou o dado vai ter que seguir a restrição do dado. Vamos ver o que são as restrições. São seis, né? Porque é um dado de seis lados. A primeira restrição, deixa eu botar aqui, que vocês estão vendo, é essa aqui que é a pedra. Tem a pedra e tem a floresta. O que acontece? Quando sai a floresta, vocês vão botar em qualquer um desses espaços, três espaços de floresta. E a pedra, esses três espaços de pedra. Então, vai depender do que saiu. Nós temos também a cafeteria e os banheiros. O que é isso? Está vendo? Tem um símbolo de café aqui, ó. Cafeteria é esse lado do tabuleiro, ou seja, esses três espaços. E o banheiro é esses três espaços. Então, saiu, por exemplo, a cafeteria, você tem que botar no lado aqui do tabuleiro. Por último, nós temos uma outra, outras duas, essa patinha aqui, que significa o quê? Tu tem que colocar em qualquer espaço vazio. Então, tem que ser num espaço vazio aqui, desses possíveis. E a outra é esse aqui, que tem o símbolo do T-Rex. O T-Rex é esse dinossaurinho aqui, vermelho. Tu tem que colocar num espaço onde não tenha um T-Rex. Ele vale mais pontos, já vou explicar. Pode acontecer de tu não querer colocar, por exemplo, que esse cara não quer botar na pedra porque ele vai perder ponto, ou ele não pode botar. Sempre que acontece isso, tu pode botar os dinossauros no rio. No final do jogo, eles vão valer só um ponto ali no rio, tá? Muito bem. Então, tem essas opções. Então, todo mundo revelou, alocou, tu vai passar os... Vamos dizer que esse cara, o que ele fez aqui, né? Ele alocou, sei lá. Ele era livre, ele resolveu alocar o T-Rex aqui. Tu vai pegar os teus cinco restantes, vai passar para o jogador do lado e todo mundo faz um drafting, passa para o próximo jogador ao seu lado. E vai repetir isso de novo. Vai sobrar quatro, três, dois, um, acabou os seis. Cada um vai comprar mais seis da sacolinha e vai repetir o processo. Claro que depois que tu alocou, o dado passa para o próximo jogador, né? Então, o próximo jogador vai ser esse a rolar, depois vai ser esse, depois sempre um vai rolando e o dado vai passando de jogador para jogador. Lembrando, quem rolou o dado não precisa fazer a restrição, os outros sim. Acabou as duas rodadas, os doze turnos, nós vamos fazer a pontuação do tabuleiro. E aí a pontuação depende de local para local. Vamos lá, primeiro local é esse aqui, ó. Tá vendo que tem um igual e um número de um a seis aqui? Aqui tem que colocar sempre o mesmo dinossauro. Se tu começou com o T-Rex aqui, por exemplo, só vai botar T-Rex aqui. E aí no final do jogo tu vai ganhar a pontuação de acordo com a quantidade, ó. Três dá oito, quatro dá doze, até vinte e quatro para seis. Nesse aqui, no final do jogo, tu tem que ter exatamente três dinossauros aqui. Não pode ser dois, não pode ser quatro, não pode ser um. Três. Três iguais, três diferentes, não importa, tem que ser três. Se tu tiver três aqui no final, tu ganha sete pontos. Qualquer coisa diferente, tu não ganha nada. Esse aqui são casais. O que é casais? Tu tem que botar dois dinossauros iguais aqui, ó. Para cada par de dinossauro que tu tiver, tu pode ter até seis dinossauros, ou seja, até três pares. Para cada par que tiver, tu ganha cinco pontos. Se tiver um dinossauro ímpar, ele não vale nada. Aqui, tá? Tem que ser par. Esse daqui é o rei da espécie. O que é isso? Tu vai botar um dinossauro aqui e no final do jogo tu vai comparar com todos os outros jogadores. O teu zoológico tem que ter a mesma quantidade ou mais que os outros jogadores desse dinossauro. Como assim? Botei esse rosa, eu vou contar os rosas, pode incluir ele. Quatro. Bom, se eu tenho quatro, os outros jogadores podem ter no máximo quatro. Se um deles tiver cinco ou mais, eu não ganho nada. Caso contrário, se eu tiver o mesmo número ou maior que todos os jogadores, eu ganho sete pontos, tá? Esse espaço é muito parecido com esse, só que aqui todos têm que ser diferentes, ó. Tá vendo? Tem um símbolo diferente aqui. Então tu vai começar a colocar um, os outros têm que ser todos diferentes. Sempre, não pode repetir nunca o dinossauro. E aí tu vai ganhar a pontuação de acordo com a quantidade aqui embaixo. Sei lá, botou quatro, ó, vai ser dez pontos. Pode ganhar até vinte e um. E esse aqui é o da espécie única. Tem um coraçãozinho partido porque ele é o único. É a seguinte, tu vai botar esse dinossauro. Se ele for o único no teu zoológico no final da partida dessa espécie, tu ganha sete pontos. Se tiver pelo menos mais um, tu não ganha nada. Tá? Lembrando que no Rio, como eu falei, tu vai contar quantos tu botou no Rio, cada um vale um ponto. E também, tu vai somar os T-Rex. Cada T-Rex vale um ponto, ó. Tá aqui em cima pra lembrar. Quem tiver mais pontos vence. Em caso de empate, quem tiver menos T-Rex vence. Aí, se não der, empatou. Muito bem. E aí, aqui do outro lado, é a outra variação, né? Todos jogam sempre com o mesmo lado. Então, aqui tava todo mundo com o verão. Se quiser jogar no inverno, todo mundo vira no inverno. O jogo é igual. Só muda as maneiras de alocar e as pontuações aqui que eu vou explicar agora como é que é o inverno. Esse aqui, ó, no inverno, ele é parecido com aquele outro. Só que é o seguinte, tá vendo que tem marrom, verde, marrom, verde, cor sim, cor não? É o seguinte. Se eu botei um rosa e depois coloquei um amarelo, obrigatoriamente, agora eu vou ter que ir fazendo assim, ó, rosa, amarelo. Rosa, amarelo. Eu tenho sempre que ir nessa ordem. E aí, eu vou ganhar a pontuação de acordo com o último que eu botei. Eu vou olhar a pontuação do último. E assim vai estar. Essa daqui é parecida com aquele do casal, só que aqui tem que estar um de um lado da ponte e o outro do outro. Então, se eu quiser fazer um par, eu tenho que ter um amarelinho desse lado e um outro amarelinho desse lado. Se eu fiz isso, eu formei um par e aqui cada par vale seis. E não tem limite aqui como no outro. Esse espaço é bem legal porque é o seguinte, tu vai botar um dinossauro aqui e no final do jogo, após a última rodada, último turno, tu vai poder realocar ele em qualquer lugar do tabuleiro. Então, é legal que ele deixa um pouquinho mais estratégico também. Esse aqui é o seguinte, tu vai botar uma espécie de dinossauro aqui e aí no fim do jogo, tu vai olhar para o tabuleiro do teu jogador à sua direita e para cada dinossauro dessa espécie que ele tiver, tu ganha dois pontos. Então, por exemplo, botei aqui, o outro jogador do lado tem três deles, bom, seis pontos para mim. Essa pirâmide é muito legal. Essa pirâmide é o seguinte, primeiro tem que preencher a base. Então, primeiro tem que botar três dinossauros aqui na base para depois passar para o próximo nível. Qual é a restrição? Tanto na horizontal como na vertical adjacente tem que ser diferente. Então, por exemplo, aqui eu não posso botar nem um amarelo, nem um vermelho. Posso botar, por exemplo, um rosa, porque não está adjacente àquele outro cara ali. E aí, no final do jogo, tu vai ganhar de acordo com a quantidade. Por exemplo, os que estão na primeira linha, cada um vale dois, na segunda linha, cada um vale quatro e o que se tu completar aqui, a terceira, vale sete. Então, cada um da linha vale a quantidade que está ali. Lembrando de novo que o rio vale um ponto, vai somar, quem tiver mais pontos vence. Caso de empate, quem tiver menos 2x vence. Pessoal, está aí o Ilha do Dinossauro, joguinho simples, tá? Ah, variação para dois jogadores, se eu quiser jogar em dois. Joguei em dois, gostei bastante, vai ter Glamy Pay aí no canal. Se você está vendo esse vídeo já depois do lançamento, uma semana, duas, já tem o Glamy Pay, joguei com a minha esposa. Bem legal. O que muda para dois jogadores? Como eu falei, tu vai tirar só dois dinossauros de cada espaço e é o seguinte, na tua vez, mesma coisa, um jogador vai rolar o dado, o jogador que rolou o dado não precisa fazer a restrição, o outro precisa. O que tu vai fazer? Tu vai escolher um dado, vai revelar e vocês vão alocar. Depois disso, tu vai escolher um outro dinossauro, eu falei dado, né? Outro dinossauro, vão revelar juntos e vai descartar. Então tem uma questão de marcação de bloco. Tu vai olhar assim, ah, esse dinossauro qual é o melhor para o meu adversário? Tu vai descartar. E aí tu vê que vão ser o quê? Tu vai ter seis dinossauros na mão, então tu vai ter só três turnos por rodada, por isso que são quatro rodadas. Essa é a diferença para os jogadores, o resto é tudo igual. Então, pessoal, espero que tenham gostado, joguinho leve e rápido, expliquei as duas variações e mais a versão para dois jogadores nesse vídeo. Valeu, um abraço, até o próximo.